Dialogue de hoje, a teacher vai ler o dialogue, você vai tentar entender e depois eu vou te mostrar pra ver as suas dúvidas, fechou? Primeiro só o listening e depois com o reading. E essa é a minha esposa, Julia. Oh, ela está casada. Como é que ela é? 27. Você está casada? Não, eu não estou. Você? Não. Você tem um garoto? Não, eu não. Então, vamos ver o necessário do dialogue. Isso é Tony e isso é Tomiko. Eles estão falando, ok? Vamos ver o dialogue. Repita. Oi, Tony, como você está? Ok, e você? Eu estou bem. Estão essas fotos? Essas são fotos. Estão essas fotos? Posso vê-las? Posso vê-las? Posso vê-las? Aham, senta. Senta. Aham, senta. Quem é aquele? Quem é aquele? Meu irmão Nelson. Isso é um nome inútil. Incomo. Inútil. Não é tão usual. That's an unusual name. An. Porque começa com o I-O-N. That's an unusual name. Repeat. How do you spell it? Como que são letras? How do you spell it? N-E-L-S-O-N. And that's his wife, Julia. And that's his wife, Julia. Oh, he's married. Que teria que ser is. He married. O is na frente. How old is he? Always de novo. Na frente. How old is he? Quanto velho ele é? Quantos anos ele tem? Ok? And then you go 27. Are you married? Você é casada? Ou o are na frente? Are you married? A resposta bonita seria No, I'm not. Are you? Teria que ser No, I'm not. De novo. Do you have a boyfriend? Tem namorado? No, I don't. Só no ou não dá. A Tomiko é Japanese e não fala inglês direito. Por isso que ela tá respondendo assim. Question pra você dizer pra mim se tá right or wrong. Number one. Tony's married. Tony's married? Wrong. Julia's married. Julia's married? Yes. She's Nelson's wife. Nelson's 24? Wrong. He's 27. How old is he? He's 27 years old. Ok? So this is reading comprehension. Small dialogues. Depois a gente vai deixar o negócio ficar mais picante. I'll be back. Bye bye.